Salve rapaziada, como que vocês estão, tudo tranquilo? Hoje eu vou estar trazendo pra vocês aqui um comparativo de três modelos aqui de fãs e mostrar pra vocês aí três principais características, que são o acabamento aqui de cada fã, mostrar pra vocês também o efeito RGB que é possível em cada um deles e também mostrar pra vocês aqui o principal ponto, que é o desempenho, isso mesmo qual destes fãs aqui tem o melhor desempenho em Airflow, em Aircooler ou em Athercooler isso mesmo, pra quem me acompanha aí no meu canal sabe que eu tô fazendo aqui testes e jogando para a planilha e fazendo ali uma relação de performance comparativa entre vários modelos ali de fãs de várias marcas e os modelos que serão comparados aqui hoje é a Interestelar V2 da Juncker Leopard modelo ali muito top também, esse outro modelo aqui bem famosinho aí também que é da Teus, modelo JM1 e essa outra aqui é o modelo Lian Li V1 esse modelo aqui é o da Lian Li, como vocês podem observar, ela tem aqui o cromado certinho e esse outro modelo aqui, o modelo mais custo-benefício, que é da Redragon então essa fã aqui é da Redragon, ela não tem aqui o cromado na lateral ela possui apenas esse adesivinho e essa outra fã aqui também é da Redragon, como vocês podem observar mas como eu já mostrei no outro vídeo, é possível comprar esse cromadinho aqui sim e colocar nas fãs da Redragon pra ficar aqui bem bonita igual é na fã da Lian Li e essa outra aqui é o modelo também da Redragon, como vocês podem observar ela não tem o cromado aqui na lateral e nem aqui no meio e eu vou tá fazendo aqui o comparativo de todas elas e começando aqui por meio da controladora de cada uma delas essa daqui é a controladora da Lian Li a controladora da Redragon também é exatamente a mesma controladora dessa e essa daqui é a única controladora que dá pra você utilizar ali o aplicativo Signal RGB e ter ali 4 efeitos independentes aqui nas saídas dela assim também como você consegue ter 4 curvas de fãs em cada saída dessas aqui PWM para fãs e ela pode ser utilizada em qualquer placa-mãe não depende então daquele conector RGB de 3 pinos porque ela utiliza aqui interface USB já a controladora aqui da Juncker Leopard e essa outra controladora aqui da Teucer elas são bem semelhantes com a maioria ali das controladoras porque ela tem ali as saídas ARGB, saídas PWM porém essas controladoras ela apenas multiplica as saídas RGB e as saídas PWM da sua placa-mãe por meio aqui dos cabinhos que você conecta na placa-mãe a alimentação dela é SATA, é bem padrão ali para todas as controladoras e elas também possuem efeito ARGB onde você muda por meio do controle remoto e não é compatível com o signo RGB como é nessa controladora daqui já na questão acabamento, eu vou estar tirando aqui cada uma delas para poder mostrar para vocês todas elas são unifãs né, todas elas são características assim de você encaixando um fã no outro e observem bem esse modelo aqui da Juncker Leopard ela possui aqui o efeito infinito, possui RGB aqui no meio também lembrando que esses dois modelos aqui eu deveria comparar ele com a Lean Lee Infinity né que ela também tem esse efeito aqui por dentro porém eu não tenho esse modelo aqui agora no momento e eu vou estar comparando com esse modelo aqui V1 esse modelo aqui da Juncker Leopard ele tem um acabamento muito bacana tem um efeito infinito aqui também na lateral como vocês podem observar ele tem esses encaixes aqui onde uma fã encaixa o lado macho no lado fêmea aqui e você tem essa opção de encaixando aqui uma na outra sem precisar de utilizar ali vários cabos aqui na parte traseira dela ela tem quatro estruturas aqui que prende o meio do fã ela tem as borrachinhas aqui tudo certinho tem um efeito RGB aqui também ela é bem bacana o acabamento dela também é muito bom já o modelo aqui da Teucer também bem semelhante ali com o conector fêmea de um lado conector macho do outro ela também tem um acabamento ali até bem bacana como vocês podem observar está bem encaixadinha ali também e ela possui aqui cinco estruturas que prende aqui o meio do fã ela possui aqui as borrachinhas tudo certinho também é um fã até bem bacana mas como esses fãs possuem RGB aqui nessa borda ele acaba perdendo um pouco o espaço aqui para o hélice então o hélice acaba sendo um pouco mais curtos assim do que fãs que não possuem essa fita LED RGB em volta e o modelo aqui da Redrago modelo Lean Lee o acabamento dessas fãs é um perfeito né moçada vocês não vê ali defeito né como vocês podem observar tudo bem encaixadinho ali sim essas partes aqui ficam encaixadas uma dentro da outra também você não fica observando tanto o tipo de pininho dela é um pouco diferente né o pininho é pra frente assim é pra cima o outro lateral aqui é apenas uma chapa né onde encaixa aqui certinho e tem um contrato ali de um fã para o outro mas são bem semelhantes essa daqui da Lean Lee ela tem uma estrutura um pouco diferente assim dessa forma ela tem essas voltinhas aqui aonde pega o efeito RGB as borrachinhas não são brancas né elas são ali meio cinzas e o acabamento dessas fãs são impecáveis né e a estrutura que prende aqui o meio do fã ela é bem grossinha aqui são quatro partes também são bem resistentes ali e na questão hélices todas elas possuem ali sete hélices como vocês podem observar a Lean Lee possui um pouco mais compridinha aqui as hélices esse outro modelo também ela é bastante compridinha assim e esse outro modelo também ela é bem compridinha assim fãs que tem essas hélices assim mais curvadas ela tem melhor pressão estática e também fazendo ali menos barulho porque na hora de cortar ali o vento ela acaba fazendo menos barulho então essas aqui as características então dos hélices dos fãs são bem semelhantes na questão aqui do espaço aqui onde os hélices pegam a Lean Lee tem cerca ali de um milímetro a mais é praticamente idêntico já o espaço para o meio do fã já esse outro modelo aqui possui ali quatro centímetros né esse outro aqui também possui ali quatro centímetros já o da Lean Lee o meio do fã ali é um pouco menor ele tem ali 3.4 milímetros ou seja este hélice aqui da Lean Lee ele é um pouco mais comprido assim nessa característica e na questão aqui de fazer a montagem dela né todas elas são bem semelhantes é só encaixar ela assim dessa forma e o modelo da Lean Lee aqui com a Redragon ele é bem fácil de estar encaixando uma com a outra já esses modelos aqui da China vocês precisam encaixar botar um pouquinho mais de força aqui para encaixar ela mas é da mesma forma também esse outro modelo aqui também é só olhar encaixar aqui certinho e puxar ela assim que ela vai encaixar normalmente geralmente é um pouco mais firme nesses dois modelos aqui e já na questão aqui a RGB esse modelo aqui da Lean Lee possui 16 LEDs em cada fã como vocês podem observar você não vê nenhum pontinho aqui dos LEDs porque são bem pertinhos ali e na hora de fazer ali o efeito de sequência também ele fica ali mais suave já o modelo aqui da Teucer ela possui 8 LEDs possui LEDs aqui também no meio do fã esse outro modelo também possui 8 LEDs e LEDs aqui no meio do fã esses dois modelos possuem ali o efeito infinito no meio aqui do fã já o da Lean Lee é apenas o modelo Infinity que tem o efeito infinito aqui no meio e também na lateral e na questão aqui dos cabos do encaixe eu esqueci de mencionar esse modelo aqui da Juncker Leopard acompanha dois cabos deste então dá pra você utilizar dois fãs deste em um local do gabinete e um fã deste aqui separado normalmente já o modelo da Teucer acompanha apenas um cabinho deste aqui então se você quiser ligar um fã deste separado você vai precisar de comprar um cabinho deste separado já o modelo da Lean Lee ele já acompanha três cabos deste um pra cada fã mais a controladora ali no kit então dá pra você ligar tanto assim juntas quanto separadas também individualmente e o teste de efeito RGB eu vou estar utilizando essa mini controladora aqui dá pra ligar a fã da Lean Lee também em controladoras RGB de três pinos assim dessa forma porque existe este cabinho aqui com o versor que liga no conector ali da Lean Lee eu vou mostrar pra vocês aqui como que fica o efeito nessa controladora básica e também na controladora da Lean Lee nos três tipos aqui de fãs e eu liguei aqui as três fãs nessa mini controladora como vocês podem observar se eu clico aqui muda o efeito em todas eu utilizei aquele conversorzinho pra poder estar ligando a fã da Lean Lee como vocês podem observar este cabinho que está vindo aqui passando e entrando nela aqui então quando eu mudar aqui o efeito vai mudar aqui em todos os fãs e reparem como que fica aqui a cor nenhuma e a cor na outra fã então essas aqui são as cores estáticas e aqui agora é os efeitos reparem bem como que fica o efeito RGB nos três fãs observem que a fã da Lean Lee juntamente com a Redragon ela tem os efeitos que vai passando de uma para a outra o efeito começa aqui sim e vem descendo devagarzinho bem sutil bem de leve mesmo fazendo esse efeito muito bonito que tem nas fãs da Lean Lee já o modelo também da Interestelar modelo aqui da Juncker Leopard ela tem esse efeito da mesma forma ele vem passando assim nessa lateral e também vem passando aqui no meio do fã assim como é também aqui nessa lateral ela vem passando assim de fora a fora porém o modelo aqui da Teucer ele apenas repete o primeiro fã faz o efeito o segundo e o terceiro fã faz exatamente o mesmo efeito ele não dá aquele efeito de sequência aqui nessa lateral como é na fã da Lean Lee e como é também na fã da Juncker Leopard eu vou mudar aqui os efeitos para vocês entenderem melhor do que eu estou falando como por exemplo este daqui né ele vem passando aqui o azul depois vem aqui o amarelo depois vem aqui o roxinho e ele vai passando normalmente já o modelo da Lean Lee também faz exatamente o mesmo efeito porém como vocês podem observar ele vem bem devagarzinho assim dessa forma porque ela possui mais LEDs já o modelo aqui da JM1 ela faz o efeito como eu mencionei este efeito aqui e os outros dois repete exatamente o mesmo efeito e assim acontece com outros efeitos também que eu coloco aqui mesmo utilizando essa controladora básica e agora eu vou estar ligando elas diretamente na controladora da Lean Lee eu tenho aqui a controladora da Lean Lee eu já mostrei para vocês como fazer para ligar fãs comuns na controladora da Lean Lee você vai precisar apenas deste cabinho que é um cabinho conversor que converte essa saída RGB da Lean Lee em uma saída padrão ali de três pinos e agora como está tudo ligado aqui na controladora da Lean Lee reparem como que fica aqui os efeitos RGB na Lean Lee e na Redragon o aplicativo consegue identificar cada fã ali normalmente e você consegue fazê-lo os efeitos individuais perfeitamente porém o modelo aqui da JM1 da Teucer ela não consegue ter este efeito por quê? como eu mencionei o segundo e o terceiro fã apenas fazem o que o primeiro fã faz então se você for utilizar ali a controladora da Lean Lee nessas fãs aqui da Teucer você vai conseguir ali ter cores diferentes porém apenas no conjunto de fãs que você ligar e como ela tem quatro saídas você vai conseguir quatro conjuntos de cores diferentes normalmente já o modelo aqui da Juncle Leopard como ela possui aqui oito LEDs em cada fã e essa daqui possui 16 então o primeiro fã identifica como se fosse essas duas fãs aqui e o efeito aqui vermelho que seria no segundo fã aqui nesta ficaria no terceiro e no quarto fã e se eu for colocar aqui este efeito aqui do aplicativo Lean Lee que é aquele efeito que vai dando sequência ali em três cores ele apaga e acende ali as cores certinho o modelo Lean Lee e Redragon funciona perfeitamente assim dessa forma já o modelo JM1 da Teucer ele não funciona muito bem ele acaba ficando bugado assim dessa forma ele não funciona 100% então com os efeitos da Lean Lee já o modelo aqui da Interestelar Juncle Leopard funciona perfeitamente como vocês podem observar da mesma forma como ele passa aqui ele passa também nesse outro porém um pouco mais rápido do que o da Lean Lee justamente porque esse aqui possui menos LEDs mas sim você consegue ali ter efeitos bem bem bacana bem aproximado ali com os efeitos da Lean Lee já aquele outro efeito também que tem ali uma cor toda azul você pode mudar também a cor que você quiser e colocar aqui e o efeito que vai passando para lá e para cá assim dessa forma na Lean Lee fica perfeito aqui na Juncle Leopard também fica muito próximo ali da realidade fica até bem bacana já o modelo aqui da JM1 como eu mencionei na hora que ele passa aqui o efeito NES repete nas outras duas aquele outro efeito que fica desligado e vai passando para lá e para cá aqui fica perfeito aqui fica todo bugado então não dá para utilizar e aqui também funciona ali bem próximo com a realidade fica bem perfeito também e agora utilizando ali o aplicativo Signal RGB como eu já mencionei para vocês dá para vocês fazerem ali vários e vários efeitos só vocês configurarem o layout aqui certinho e vocês conseguem fazer aqui vários e vários efeitos perfeitamente tanto aqui na da linha ali na da Redragon na outra da Juncle Leopard funciona perfeitamente porém o modelo aqui da Teuce ele acaba ficando um pouco bugado assim dessa forma mas por que? ele não aceita ali duas cores ao mesmo tempo então dá para colocar ali apenas uma cor por vez já esse outro efeito aqui eu coloquei todas as barrinhas aqui embaixo no layout fazendo esse efeito aqui mudando ali as cores o efeito RGB funciona perfeitamente nessas outras porém já esse outro modelo da JM1 ele vai apenas mudar ali a cor na hora que muda de um muda de todos já esse modelo interestelar ele também consegue fazer o efeito semelhante com o da linha ali as possibilidades de efeito nesse aplicativo são infinitas então esse efeito aqui que vai juntando ali as cores tipo esses vários quadriculados aqui fica assim dessa forma nesse fan já o modelo JM1 ele consegue fazer mas às vezes dá esses bugs assim ele não aceita ficar ali muito vários efeitos e essa outra aqui também fica perfeitamente como é o da linha ali no signo também tem aquele efeito arco-íris né que vai passando ali várias e várias cores e a fan da linha ali funciona perfeitamente a da Juncle Leopard também funciona perfeitamente e já na JM1 esse efeito não ficou bugado e ele vai passando também os efeitos como eu mencionei em círculo neste fan e o segundo e o terceiro repete normalmente porém ele não consegue ter esse efeito por exemplo mais de uma cor junta aqui nos fans a da linha ali também faz perfeitamente ali bem bem suave mesmo os efeitos então após fazer aqui vários testes de efeitos RGB ficou bem claro né que a linha ali ganha ali disparado na questão aqui de ser mais suave ali os efeitos o modelo da Juncle Leopard também é espetacular aqui o efeito RGB dela muito bonito mesmo e o modelo da JM1 é um dos efeitos bem bacana porém não são 100% compatíveis com o aplicativo ali Signal e também não são 100% compatíveis ali com os efeitos da linha ali e ele não tem aquele efeito que dá segmento de um fan para o outro mas e agora quem tem o melhor desempenho o melhor flow e a melhor pressão estática ali utilizando em radiadores e em air cooler eu vou deixar um print aqui de todas elas mas a linha ali possui ali 1900 de RPM essa daqui possui 2000 de RPM e a Juncle Leopard possui 1850 de RPM eu vou desencaixar todas elas porque eu vou testar aqui apenas o primeiro fan então eu vou comparar aqui as quatro fans a original linha ali que tem um cromadinho no meio e aqui na lateral o modelo aqui Redragon que não possui ali o cromadinho o modelo aqui da JM1 e o modelo aqui interestelar V2 ok liguei aqui as quatro fans então e ordenei da seguinte forma aqui são quatro saídas ficou na porta 1 essa daqui na porta 2 essa daqui na porta 3 e essa daqui na porta 4 e vamos ver aqui o RPM mínimo e o RPM máximo de todos os quatro fans o PWM está ligado aqui em 10% para todos os fans o modelo JM1 é a que está rodando menos porque se eu zerar aqui o PWM dentro da BIOS ela tem o stop fan então ela consegue ter ali o RPM mínimo zerado já os outros modelos fica ali próximo de 700 800 ali de RPM que está bem tranquilo também lembrando que o fan está prensado aqui em cima da mesa e colocando os fans assim nessa posição toda ali na vertical vamos ver quanto que vai ficar ali de RPM máximo todos eles ficaram bem similares ali por exemplo o da Redragon que diz 1900 de RPM bateu um pouco acima 2000 de RPM o modelo da Lian Lee também de 1900 de RPM bateu ali próximo de 2000 de RPM já o modelo de 2000 de RPM da Teucer também bateu ali com a descrição já o modelo aqui da Junca Leopard de 1850 bateu um pouco a mais 1900 e pouco de RPM as outras fans também ficou sempre próximo ali de 1900 de RPM já o modelo da Lian Lee alguns modelos que eu testei aqui ficou ali próximo de 1850 1800 de RPM então eu selecionei estes fans então que ficaram bem próximos ali na questão ali de RPM um com o outro e vamos fazer aqui o teste de pressão e airflow na pressão estática aqui utilizando o radiador tem uma questão que o fan da linha ali ele não é todo quadradinho aqui nessa parte e acaba escapando um pouco aqui de ar nessa fresta que ele tem como vocês podem observar ele tem aqui um espaço e se eu deixar ele assim fazendo ali o teste ele está rodando ali próximo de 555 se eu coloco até mesmo a mão aqui só para poder tampar então esse espacinho que tem aqui ele consegue empurrar um pouco mais de ar e rodar o fan em uma velocidade um pouco mais alta porém todos os testes eu vou estar deixando aqui exatamente como é porque no seu gabinete você não vai colocar algo tampando aqui então todos os testes vão ser exatamente iguais assim dessa forma ele rodou ali próximo então de 560 ali de RPM ok terminei de fazer aqui os testes passei aqui os números para a nossa planilha e vou mostrar para vocês como que ficou aqui o resultado lembrando que o modelo Redragon e o modelo Lean Lee deu uma diferencinha ali na questão do desempenho a mais para Lean Lee justamente por causa do RPM como eu menciono com vocês o RPM máximo de cada fã está altamente ligado ali na performance dele e a diferença ali foi um pouquinho a mais para Lean Lee porque ela rodou um pouco mais do que esse outro modelo porém alguns modelos aqui que eu tenho de fãs da Lean Lee estavam rodando a 1800, 1850 de RPM então com certeza isso influenciaria muito ali nos resultados eu peguei este fã ali que estava rodando bem próximo ali de 2000 de RPM esse outro aqui também rodando bem próximo de 2000 de RPM essa modelo da JM1 aqui também até mesmo passou um pouco de 2000 de RPM e o modelo aqui da Juncker Leopard apesar que alguns anúncios dizem 1850 de RPM alguns outros anúncios dizem 2000 de RPM e aqui ela rodou sempre próximo ali de 1900 de RPM então por isso que em questão de desempenho ela ficou um pouco abaixo das outras justamente por causa do RPM máximo dela ser um pouco menor mas todas as quadrofãs aqui em questão de barulhos são bem similares todas elas a 100% ali praticamente são idênticas não tem muita diferença e vou mostrar para vocês como que ficou aqui o resultado então já na nossa planilha aqui de teste relação de performance de teste de fãs todos os fãs aqui eu fiz exatamente a mesma forma eu coloquei aqui algumas referências também que são o modelo aqui a Arctite como um fã ali de ultra performance a NZXT aqui também como um fã de alta performance a própria linha ali que eu acabei de fazer o teste aqui como uma referência em fãs unifãs então tem uma performance ali mediana também para boa e o modelo aqui também Aigo R12 Pro porque eu sei que muitas pessoas tem essas fãs muitas pessoas compram ela no AliExpress e ela também vai ser uma referência aqui na questão aqui de performance e as 4 fãs que eu fiz teste aqui hoje ficou na seguinte forma deixei aqui marcado então as 4 linhas aqui vocês pausam o vídeo aumenta aí a resolução também e analisa então cada aspecto de cada uma dela aqui na questão aqui do RPM na questão aqui da pressão também como eu sempre menciono com vocês a questão do RPM máximo né que o fã bateu no caso aqui é o RPM máximo aqui as informações técnicas que diz na descrição ali dos fãs e aqui são os resultados que eu fiz com o fã livre aqui com o fã utilizando o radiador aqui utilizando então a pressão ali no aircooler e aqui é a média então que deu eu estou classificando aqui um fã de melhor para pior com base aqui na média aqui de pressão estática tanto utilizando o aircooler como utilizando o radiador porque eu sei que no gabinete tem aquelas telas também que acabam influenciando ali no airflow então o airflow não é totalmente livre então vocês podem analisar aqui então cada um desses aqui o resultado de cada uma dessas fãs que eu fiz e em breve vai estar chegando mais fãs aqui e eu vou estar incluindo também aqui na nossa planilha beleza? mas aí qual destes fãs vocês curtiram mais? deixem no comentário modelo da linha Lee modelo JM1 modelo Interestelar ou modelo aqui Redragon e se você ainda não deixou o like também deixe o seu like isso fortalece muito o canal deixe o ripar aí também para poder ajudar a divulgar mais compartilhe esse vídeo também com seus amigos em grupos aí que vocês conhecem que curtem efeitos RGB e tem dúvida aí também na respeito de qual fã que vai colocar aí no seu gabinete beleza? era isso então que eu queria mostrar para vocês valeu muito obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo